Olá Bipers, tudo bem com vocês? Hoje o Bipia terá como convidada a psiquiatra Maria Cecília Beltrame Carneiro. A doutora Maria Cecília é psiquiatra pela PUC do Paraná, mestre doutoranda em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, vice-presidente da ABNEP Capítulo Paraná e membro internacional da American Academy of Child and Adolescent Psychiatry e hoje irá apresentar sobre sua pesquisa de doutorado em andamento com o tema comorbidades psiquiátricas e alterações genéticas em pacientes com transtorno do espectro autista. Obrigada Maria Cecília por aceitar o convite do Bipia e agora eu com você. Olá Bipers, meu nome é Maria Cecília Beltrame Carneiro, eu sou psiquiatra e gostaria de agradecer o convite da Fabrícia para apresentar partes da minha tese em andamento sobre comorbidades psiquiátricas e análise genética no transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é um transtorno complexo, heterogêneo e classificado dentro da última versão do DSM-5 como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado pelo prejuízo nas habilidades sociais e de comunicação, bem como pelos comportamentos rígidos e restritos. Sabe-se atualmente que jovens com transtorno do espectro autista têm altas taxas de sintomas psiquiátricos associados, comparados com a população geral. E também se sabe que jovens com outros transtornos mentais que são encaminhados para tratamento provavelmente têm um diagnóstico de transtorno do espectro autista ainda não identificado. Assim, é importante ressaltar que sintomas psiquiátricos associados nesses pacientes estão relacionados com o aumento no número do uso de psicotrópicos, no uso geral de equipamentos de saúde e também na descontinuação ou má adesão aos tratamentos específicos para o transtorno do espectro autista. Embora tenha havido um aumento no interesse e no reconhecimento das comorbidades psiquiátricas e de suas consequências no TEA, ainda existem poucos estudos sobre o assunto até o momento. E também sabemos que não existem diretrizes consolidadas e testemunas validadas em vários países que direcionem tanto a investigação diagnóstica como em relação à confirmação de comorbidades. Devido às características específicas do transtorno, é frequente haver uma sobreposição ou uma apresentação ambígua de sintomas que acabam complicando o tratamento. As pesquisas e as taxas de prevalência estimadas tanto do espectro autista como dos transtornos psiquiátricos comórbidos ainda é difícil por causa dessa sobreposição. Fatores individuais como idade, funcionamento intelectual e sexo podem influenciar a apresentação dos sintomas coexistentes, como sabemos, por exemplo, que a manifestação de sintomas de espectro autistas em meninas pode ser diferente, diverso da apresentação que encontramos em meninos. Embora as taxas de prevalência variem dependendo do método diagnóstico, por exemplo, pesquisas que são feitas, entrevistas apenas com os pais, registros de acompanhamento, questionários, revisões retrospectivas de prontuário e também sabemos que varia as fontes de referência, mesmo assim é estimado que em jovens com transtorno do espectro autista, 70 a 72% deles vão ter pelo menos uma comorbidade psiquiátrica ao longo da vida, sendo que os mais comuns são transtornos de ansiedade, transtornos do humor, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de oposição desafiante. A maioria das pesquisas até hoje foca em relação aos estudos relacionados à comorbidade com TDAH e nos transtornos de ansiedade. Pesquisas que envolvam transtorno do humor, transtorno disruptivo e psicoses ainda são emergentes. Pacientes com transtorno do espectro autista que apresentam múltiplas comorbidades psiquiátricas têm taxas estimadas de 41% para duas comorbidades e 24% com três ou mais comorbidades psiquiátricas. Além disso, o transtorno do espectro autista é considerada hoje uma síndrome com etiologia múltiplas e com um determinante genético importante. Nos últimos anos tem havido um aumento nos estudos que tentam esclarecer esses fatores genéticos. A ampla gama de sintomas e o comprometimento do funcionamento adaptativo refletem a acentuada diversidade de prováveis vias genéticas, as quais apresentam desafios e oportunidades para o planejamento da intervenção em cada estágio sucessivo do desenvolvimento. A identificação clínica de variantes genéticas autistas deletérias que influenciam no desenvolvimento do transtorno está associado cada vez, desculpe, está se tornando cada vez mais viável para abordagens personalizadas de tratamento, incluindo a especificação do risco de recorrência nas famílias, do aconselhamento genético familiar. Estima-se que o espectro autista seja hereditar em torno de 50 a 90% dos casos. E o TEA é influenciado por fatores genéticos refletidos em uma taxa de recorrência entre irmãos 20 vezes maior do que a prevalência da população geral. A contribuição relativa de variantes genéticas específicas de muitas síndromes autísticas também continua a esclarecer a compreensão da biologia das comorbidades no transtorno do espectro autista, como, por exemplo, o TDAH, o comprometimento da coordenação motora, epilepsia, deficiência intelectual, transtornos ansiosos, entre outros. Embora nenhum desses grupos de sintomas seja específico para a TEA, algumas mutações que vemos, por exemplo, na neurofibromatose tipo 1, esclerose tuberosa e uma série de variantes recentemente descobertas, foram associadas a perfis previsíveis de comorbidades, sempre que houver um transtorno do espectro autista associado. E, portanto, obscurece a distinção entre sintomas centrais do espectro autista e sintomas associados. Pelo menos, por enquanto, neste cenário de síndromes monogênicas. O meu projeto de doutorado faz parte de uma pesquisa maior chamada Deficiência Intelectual e Autismo, Caracterização Clínica e Genética de uma População do Sul do Brasil, que fará uma análise genética com microarray e exoma e estimado em 300 pacientes que residem no Paraná portadores do transtorno do espectro autista. O TEA é uma condição neuropsiquiátrica que afeta uma porção significativa da população e o nosso estudo, até o momento, é inédito no país e percebemos que podemos contribuir com as pesquisas em relação ao diagnóstico genético mais acurado e correlação com comorbidades psiquiátricas, auxiliando não só na compreensão etiológica do transtorno, mas também na avaliação diagnóstica do paciente. Bom, a minha pesquisa tem como objetivo, então, identificar as comorbidades psiquiátricas mais prevalentes no TEA e futuramente se existem possíveis correlações genéticas com cada transtorno comórbido identificado. Além de identificar, caracterizar essas comorbidades e caracterizar também a frequência de cada uma delas relacionada com o TEA. É um estudo analítico transversal que está sendo conduzido no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, na qual estamos utilizando alguns questionários de entrevista tanto com os pais biológicos como com a criança ou adolescente. Para o meu projeto, estamos usando a entrevista semi-estruturada Kids Sets, a última versão atualizada com o DSM-5, que é a versão que apresenta a possibilidade de rastreio e diagnóstico do transtorno do espectro autista. Até o momento, nós temos confirmados 53 pacientes, dentre eles 12 foram excluídos e 41 confirmados com o transtorno do espectro autista. A idade variando entre 6 a 17 anos, residentes no Paraná, que sejam alfabetizados e verbais, minimamente verbais, já que um outro braço da nossa pesquisa fará avaliação neuropsicológica, incluindo o VISC. Como vocês podem ver no gráfico, até o momento, pelo menos 35% dos pacientes avaliados apresentaram pelo menos uma comorbidade psiquiátrica no presente ou no passado, de acordo com o Kids Sets, 27,5% apresentando pelo menos duas comorbidades e somente 18% dos pacientes apresentando somente o transtorno do espectro autista. Dentro dos transtornos diagnosticados no presente, vejam que 41% deles apresenta algum transtorno ansioso associado. 36% algum dos subtipos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o que nos mostra confirmar, por enquanto, dados da literatura internacional sobre a prevalência desses transtornos mentais associados ao espectro autista. Minhas considerações finais, então, até o momento, é que existem poucos estudos no Brasil que definam melhor as características clínicas na população brasileira, bem como estudem e identifiquem transtornos psiquiátricos comórbidos nessa população. Temos um aumento, um reconhecimento mais claro pelos profissionais e pesquisadores sobre as comorbidades psiquiátricas no TEA, porém, ainda são necessárias outras pesquisas para melhor identificar esses transtornos e contribuir futuramente com guidelines mais específicos para essa população que é tão heterogênea. Esperamos, com o nosso projeto, que possamos contribuir para abrir perspectivas no desenvolvimento de ferramentas que auxiliem no diagnóstico de comorbidades psiquiátricas e que contribuam, consequentemente, para um tratamento mais individualizado nessa população. Gostaria, novamente, de agradecer ao convite do BIP, do BIPIA e em nome da Fabrícia. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria Cecília. Excelente pesquisa. E vocês, BIPers, que têm interesse em compartilhar sua pesquisa com os nossos colegas de WhatsApp, entrem em contato com o e-mail e o WhatsApp que aparece na tela. Bom, por hoje finalizamos, um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana.